Durante três dias, a quinta edição do Astro PB recebeu centenas de visitantes. O principal objetivo do evento foi oferecer uma abordagem divertida e acessível ao mundo da astronomia. O nosso grande objetivo é a gente despertar o gosto pelas ciências, desmistificar as crenças, as lendas, os mitos, o senso comum. E isso tudo a gente percebeu que a gente conseguiu fazer mais uma vez com esse evento. Então, a equipe toda trabalha muito bem, são todos muito comprometidos. Os alunos da universidade, os que estão como voluntários, que não fazem parte do Geastro, estão como voluntários atuando, eles têm uma dedicação que você percebe que vale a pena você se doar nesses dias para organizar um evento assim. Porque tanto o público que vem, quanto os nossos da universidade, que estão aqui trabalhando todos os dias, desde o primeiro dia, desde antes, você não vê eles reclamarem, você não vê eles cansados, porque eles têm também exatamente essa mesma consciência. As crianças foram o público mais engajado na exposição. Eles puderam explorar o universo através de atividades lúdicas e interativas. Algumas delas tiveram a oportunidade de colocar a mão na massa, como o Matheus, que criou o seu próprio foguete. Eu estou fazendo aqui, o foguete está muito legal. E eu já estou quase terminando, e depois eu vou fazer um foguete de verdade, que vai soltar lá fora. Além de construir um foguete, o Matheus encontrou outras coisas que despertaram sua curiosidade durante a exposição. O que mais me chamou a atenção é que fizeram um planeta de massinha, modelar. De acordo com a mãe do pequeno, de 5 anos, Matheus é um apaixonado por tudo aquilo que desperta sua curiosidade. Muito bom, né? A gente proporcionar esses momentos em família para os nossos filhos, né? Pequenininha aqui já de olho no que o humano está aprontando. E ele fica bem empolgado mesmo com essas coisas diferentes, assim, os planetas e tal. Ele gosta bastante. Guilherme Pandolfi, um dos bolsistas do GEASTRO, está atualmente no quarto período do curso de Engenharia da Computação na UTF-PR. Ele conta como foi compartilhar conhecimento com os mais novos. É muito bacana. Eu, primeiramente, fiquei um pouco assustado, porque eu não me sentia preparado para ensinar para uma criança. É uma responsabilidade muito grande. Mas está ali na hora, ensinando. Aí eles chamam de tio, de prof, você se empolga. Aí você vira uma criança junto com eles. É o máximo.